Tchaca, 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 tchaca na buchaca Vem gata gostosa na dança do balance Eu já tô excitado para dançar com você Galei, delirei com teu jeito de dançar Pela escova do teu corpo gata quero passear Gostei, virei com teu jeito de amar Na continuação quero com você Tchaca, 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 tchaca na buchaca 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 Vem gata gostosa na dança do balance Eu já tô excitado para dançar com você Galei, delirei com teu jeito de dançar Pela escova do teu corpo gata quero passear Gostei, virei com teu jeito de amar Na continuação quero com você Tchaca, 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 tchaca na buchaca Sem simpatia escuta o que eu digo Nosso bonde é forte pois somos unidos Sem jagunçada, apadrinhamento Mostramos na prática o procedimento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Vou cortar e aparar Tá ligado? Vou cortar e aparar Tá ligado? Vou cortar e aparar Tá ligado? Sem simpatia, escuto o que eu digo Nosso bonde é forte, pois somos unidos Sem jagunçada, apadrinhamento Mostramos na prática o procedimento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Vou cortar e aparar Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Cobra cega, eu só lamento Sua pipa tá sem vento Não adianta trepidar Vou cortar e aparar Vou cortar e aparar Tá ligado Com direita na cintura E o dedinho na boquinha Vem descendo rebolando Sobe tremendo a bundinha Olha que mina pançuda Gostosa como ela dança Abalando as estruturas Com o frame on the samba Abalando as estruturas Com o frame on the samba Abalando as estruturas Com o frame on the samba Oh, se eu vou pegar sua mulher Pode ser da rua ou sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher Pode ser da rua ou sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher Pode ser da rua ou sua vina de fé Oh, se eu vou pegar sua mulher Pode ser da rua ou sua vina de fé Com direita na cintura E o dedinho na boquinha Vem descendo rebolando Sobe tremendo a bundinha Olha que mina pançuda Gostosa como ela dança Abalando as estruturas Com o frame on the samba Pode ser da rua ou sua vina de fé Nosso bonde curte baile Na favela ou do asfalto Se quer me criticar Escuta o som do mulato Nosso bonde curte baile Na favela ou do asfalto Se quer me criticar Escuta o som do mulato Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha Se ligue no que te falo Nosso bonde curte baile Na favela ou do asfalto Nosso bonde curte baile Na favela ou do asfalto Se quer me criticar Escuta o som do mulato Atire a primeira pedra Quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha Se ligue no que te falo Nosso bonde curte baile na favela ou do asfalto Se quer me criticar, escuta o som do mulato Nosso bonde curte baile na favela ou do asfalto Se quer me criticar, escuta o som do mulato Quando toca o calete, as gatinhas perdem a linha Esse é o som da arabe, que encante é o seno Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa rodinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa rodinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa rodinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa rodinha Quando toca o calete, as gatinhas perdem a linha Esse é o som da arabe, que encante é o seno Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa rodinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha Rebolando até embaixo, desce como um cobrinha Tchau, tchau.